Amados e amadas de Deus, queridos padres, dia 25 de março, agora, nós vamos ter a apresentação da nossa amada Arquidiocese de Brasília, Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho. Ele é bispo auxiliar da nossa Arquidiocese, que foi sagrado em São Carlos, eu estive em São Carlos para sagrá-lo. Agora, ele está entrando na vida da nossa amada Arquidiocese. Será o dia da apresentação oficial de Dom Antônio na nossa amada Arquidiocese de Brasília. Ele vem para servir, ele vem para doar a vida aqui, ele vem para nos ajudar, para nos ajudar a sermos presença do bom pastor na vida dos nossos padres, na vida do nosso amado povo. Então, convido você, convido os nossos amados padres, convido a todos os leigos e leigas, pastorais, movimentos. Venha para a Catedral, venha participar dessa bonita celebração, no dia 25 de março, às 10 horas da manhã, na nossa Catedral Metropolitana de Brasília. Venha, venha acolher Dom Antônio, venha fazer parte desse momento bonito, de acolhermos mais um servidor na nossa amada Arquidiocese. A Catedral Metropolitana de Brasília